O futebol tá cheio de malandrinho, né? Malandramente Descaranado inocente Cria um truque envolvente Faz seu queixo cair Malandramente Pegou a mão do oponente Numa cena bizonha Deu no próprio nariz Malandramente Meteu o pé na marca Fez buraco no campo Pra atacante cair E essa falta Que doida essa jogada ensaiada Pelo visto ninguém entendeu nada Quando virou a bola já tava ali Tá na rede neguim Tá na rede neguim Tá na rede neguim Tá na rede neguim Goleirada Melhor parar com essas vacilada Atacante é tudo cobra criada Esperando cês dá mole assim Pra fazer um golzinho Pra fazer um golzinho Pra fazer um golzinho Malandramente 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 Pediu água pro Sene E depois compreende Truque do Ronaldinho Malandramente Tá vindo de repente No cantinho se joga Cava falta e rim Malandramente Malandramente Todo show de seguir Olha o tapa Não alcançou Bela cabeçada Fingiu que era vôlei Deu uma cortada Mão de Deus Apareceu por aqui Olha essa mão aí Olha essa mão aí Olha essa mão aí Fute Paradias Fute Paradias